Quase um ano depois do incêndio que destruiu o Ambulatório de Hematologia do Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, foi reinaugurado nesta terça-feira. Uma grande quantidade de funcionários e apoiadores do Hospital Pequeno Príncipe, unida para acompanhar a reinauguração de um dos espaços mais importantes da unidade de saúde, o Ambulatório de Oncologia, Hematologia e Transplante de Medula Óssea. O local foi restaurado após uma explosão seguida de incêndio, que deixou um funcionário ferido em outubro do ano passado. Nós trocamos toda a rede de gases de oxigênio, de tal forma que isso dá mais segurança para esse tipo de acidentes que nós tivemos, pois tudo começou com um vazamento de oxigênio e daí teve uma explosão. Então a rede foi toda reformulada e reconstruída de forma a dar mais segurança. Equipes de 16 áreas do hospital atuaram no processo de planejamento e execução das obras. Mesmo com o incidente, os atendimentos não foram interrompidos e passaram a ser realizados em outra área do prédio. Nós transferimos para o sexto andar do nosso prédio, ficou um pouco mais apertado, mas não houve descontinuidade. Então nenhuma criança foi prejudicada com isso. O investimento é de 2 milhões e 700 mil reais. A restauração possibilitou implementações de novas tecnologias e também maior segurança para o espaço que atende os pacientes de oncologia. Em 2023, o setor realizou cerca de 3 mil sessões de quimioterapia e 6 mil e 700 atendimentos médicos. O hospital é referência no tratamento de câncer infanto-juvenil e doenças hematológicas. A instituição é responsável por 12% de todos os transplantes no Brasil e 82% dos procedimentos no Paraná. Desde a criação do centro, foram feitos mais de 500 transplantes. O doutor Eurípides viu tudo isso começar. Ele é o responsável pela criação do centro de hematologia do hospital e um dos primeiros médicos a realizar um transplante de medula óssea no Brasil. E presenciar a reinauguração de uma área tão importante é motivo de emoção. Hoje é uma instalação de primeiríssimo mundo e que eu tenho certeza que os que vão trabalhar aí o farão com muita boa vontade e com muito espírito de solidariedade humana. Satisfação imensa ver que a semente que foi jogada lá atrás hoje traz a sua pergunta. Obrigada. 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 Obrigada.